O Bolsonaro disse, eu não quero dar golpe. Longe disso, o presidente defende eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Segundo o presidente da República, traz o vídeo, por favor. Eu posso acreditar, e nós podemos acreditar numa máquina. Se você pegar uma calculadora tua aí 200 mil vezes, falar duas vezes três, vai sempre aparecer meia dúzia. Agora, eu não sou obrigado a acreditar no operador da máquina. Eu quero dar golpe. Longe disso. Eu quero paz, tranquilidade, quero democracia. E todos nós queremos respeito. Nós queremos umas eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Isso é pedir muito. E agora vamos para o contraponto. Um minuto para cada um. Começar com o Moisés, por favor. Vamos lá. Com relação ao que o São Mael falou, que as urnas são seguras de ataque externo. Nós estamos falando aqui de ataque interno. Foi uma das indagações do Exército e do grupo do ITA. O que é feito pelo TSE para combater o ataque interno? Porque qualquer ser humano, Edivaldo, pode ser cooptado para fazer um ataque interno. Um servidor. Eu não sei quem. Pode ser um, pode ser outro. Pode ser um infiltrado. Alguém. Aí, a resposta é, o que o TSE tem feito com um ataque interno, por exemplo. Bolsonaro pode contratar algum para atacar lá. Vamos lá. A resposta. A resposta para se defender de um ataque interno. Agora não é externo. É um acompanhamento em tempo real. Para monitorar se haveria um ataque interno. Eles recusaram. Sabe o que eles disseram? Eu só tenho um minuto mesmo. Sabe o que eles disseram, pessoal? Vê se dá para entender uma situação dessa. Só vão liberar tudo isso que o Exército pediu e depois das eleições. Aí dá para desconfiar. Aí é demais. Por que não atende agora? Só vão atender depois das eleições?